18 de março, essa é a data, faltam pouquíssimos dias para a gente finalmente conseguir assistir o Another Cut da Liga da Justiça, foi uma jornada de vários anos até chegar aqui e a ansiedade está mais do que 8 mil, eu e você a gente vai assistir isso no dia 18, mas a crítica especializada já teve acesso a essas quatro horas de filme, bate até uma inveja né, mas o povo quer saber, é bom mesmo? Valeu a espera? Vai abrir caminho para a Liga da Justiça 2? A gente vai conferir isso agora, o que a crítica achou do filme, um aviso as respostas podem não ser aquilo que você estava esperando Ei Nerd Tranks, Peter aqui, o diretor Zex nada, ele tem fancy, tem haters, desde que começou a carreira dele, igual eu né, a grande maioria dos filmes dele dividem opiniões, tem gente que curte, tem gente que acha que o cara é um farsante, olha só isso, que loucura, não importa qual seja o seu posicionamento, uma coisa que todo mundo tem que concordar, os filmes do cara dão o que falar, ok? Ele tem uma marca registrada, ele tem personalidade, ele é um criador gostando ou não, era óbvio que essa treta não seria diferente com o Another Cut, antes mesmo do lançamento, eu já vi muita gente na internet falando que o filme vai ser um fiasco, pô como assim né galera? Também já vi muita gente falando que o filme vai salvar a DC dos cinemas, pô quem será que foi? Eu não sei, então se prepara, as opiniões tão divididas né, de novo, e eu vou mostrar pra vocês que o Another Cut já tá causando reações, da mesma forma que o seu like me causa uma reação de espanto, de surpresa, positiva sempre, tu veja, olha, olha que bacana, todo mundo dando like agora, um monte de like, todo mundo caprichando like e sempre botando esse vídeo pra cima, galera, só coração, só agradecimento a vocês, vocês são fera demais. O melhor filme da DC que você já viu, implacavelmente chato e infinitamente longo, em qual dessas duas críticas você vai acreditar? A verdade é que quem curte o trabalho do Zack Snyder já tá contando os dias pra estreia, e quem não curte o trabalho do diretor não vai mudar de ideia com essa nova produção, ou será que vai? Galera, quando a DC precisou de um talento pra construir o universo cinematográfico deles lá, eles chamaram o Zack Snyder, foi o cara que eles escolheram, tá? Ele começou os trabalhos com Homem de Aço e continuou com Batman vs Superman, ali pelo meio do caminho cometeram esquadrão suicídio e o caldo entornou, né? Pô, o público começou a olhar com desconfiança aquilo tudo, a Warner meteu a mão com força no filme da Liga 2X, resultado, Zack Snyder nunca conseguiu completar o que ele começou, ele queria uma coisa muito maior. Agora é o tudo ou nada pro diretor, tipo, realmente pegar o lagar, e é exatamente isso que ele tá conseguindo com a crítica, quem já viu tá dando nota máxima ou a pior nota possível. Impressionante como esse cara realmente é 880. Bora conferir então algumas dessas opiniões, vamos lá. O Eric Davis, editor do conteúdo do Fandango, maior portal de ingressos dos Estados Unidos, disparou, abre aspas, é muito superior à versão original, desenvolvimento rico de personagens, ação muito melhor, uma história coerente e alguns momentos badass incríveis. Definitivamente uma sessão longa, mas nunca me cansei, bem executado. E o Eric Davis também revelou que já assistiu mais de uma vez, voltou algumas cenas, comparou com o original e não se cansou. É importante destacar isso, pra ele foram quatro horas que passaram voando, isso é bacana. Humberto Gonzalez do site The Rap bateu nessa mesma tecla, abre aspas. Eu vi três vezes agora, e é incrível, eu me diverti muito assistindo cada vez, e fiquei chocado com o quão bom ele realmente é, e como ele roda bem. Quem também aclamou o filme foi o Sean O'Connor, do site CinemaBlend, foi ele que disse que Zack Snyder realmente foi em frente e fez o melhor filme da DC que a gente já viu. Você tá empolgado? Você empolgou com tudo isso? Calma que agora vem a galera do Contra, eu falei pra vocês, tem 880, por enquanto eu mandei 80. Agora vem a galera do 8, agora a treta tá chegando. O Gary French da revista Entertainment Weekly desceu o sarrafo, abre aspas. No fim das contas, os espectadores ficam com a promessa de que as coisas mais legais acontecerão da próxima vez. Esta versão não é pior do que a anterior, mas certamente é mais longa. Fecha aspas. Pra Maya Phillips, da crítica do jornal The New York Times, faltou qualidade. Ela escreveu, o filme parece querer mais de tudo, exceto a qualidade de que mais precisa. Mas sério, eu acho que ninguém escolachou mais o filme do que o site Gamesport, tá? O Snyder Khan da Liga da Justiça recebeu nota 3 de 10 no portal. Eles dêem a reprovação garantida, humilhação total. Ele escreveu o seguinte, abre aspas. Se você já foi corajoso o suficiente pra fazer a pergunta, é possível para um filme de super-herói parecer que você tá vendo a tinta secar? Então este é pra você. Ou seja, pra você que acha que o filme não poderia piorar, essa crítica foi pra você. E aí, bom ou ruim? Longo demais ou épico demais? Essa é uma pergunta que você só vai conseguir descobrir pra valer no dia 18 de março. Tire suas próprias conclusões. Eu não vi. Trouxe pra você o 880. Eu vou ver, lógico. Eu vou ver, eu vou maratonar essas quatro horas aí. Pipocão na mesa, refrigerante, camisa da DC, eu vou estar lá. A gente pediu por isso. Agora, pô, o filho é nosso. E é claro que eu vou trazer pra vocês a minha opinião também sobre esse novo Liga da Justiça do A Quem Doer, sendo super honesto com vocês, torcendo pra caramba por esse filme. Perde você, Marvete. Não, senhor. Tô torcendo pra caramba por esse filme. E acabei de falar que eu não sou Marvete, olhei pra tela e acabei de perceber que eu tô com a camisa do Capitão América. Foi sem querer. Juro que foi sem querer. Comenta aqui embaixo que eu quero ler o comentário de vocês. E se inscreve aqui, ativa o sininho. Tamo junto sempre nessa jornada. Pô, vai ser bom demais. Quero estar aqui com vocês na análise completa desse filme. Eu vou fazer uma análise de quatro horas de filme, ponto a ponto. Preciso de você com o sininho ativado. Você não vai dar esse mole de deixar pra lá, né? Então se inscreve com o sininho. Obrigado, tamo junto. Até a próxima. Fui!